É o pânico dos flux Esse é o DJ Sousa, o queridinho das putas Vem, 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 vem piranha balançar Vem, 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 vem piranha balançar Vem, 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 vem piranha balançar Vem, 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 vem piranha balançar Vem, 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 Vai ser o cutshot e arremessa no meu pinto Vai ser o cutshot e arremessa no meu pinto Ela faz o cutshot e dá o cu sorrindo Ela faz o cutshot e dá o cu sorrindo Joga com pressão na cabeça do meu pinto Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de chore Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de chore Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de chore Minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo Minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo Pipoca, 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 poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de chore Pânico dos fluxos, só o Mandelão atualizado Souza, 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 ô DJ Souza O MC é o DJ Souza O terror das favelas O terror, 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 terror das favelas Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de chore